Mulecada, Sagat na área, mais duas figurinhas bacanas aí né, da linha Origins Cartoon Que é aí, o Spyker e o Klaufo, né, temos essas figurinhas regulares já E pra quem não conhece ou não tem seguido a linha, né Essa linha Cartoon é baseada no visual filmation, ou seja, o visual que a gente via nos desenhos, né E quando era criança nunca entendia porque que as figuras não saiam daquele jeito, né Então agora, depois de adulto, tivemos a linha da Super 7, né, filmation E agora a linha da Mattel, né, Cartoon dentro da linha Origins Que é uma proposta do visual filmation com o precinho dos origens, né Precinho se chegasse aqui no Brasil, mas aí é uma outra longa história, tá Recebi essas figuras, comprei na BBTS, fui taxado em R$80,00 cada uma Mas, ainda assim, não ficou um valor muito absurdo, né Considerando que veio de fora Obviamente, se estivesse aqui, quando estavam chegando Estava vindo aí na faixa dos R$130,00 Então ficou um pouco mais caro que isso sim, tá bom Então tá aí as duas figuras As caixinhas, né, são exatamente iguais Com a diferença, obviamente, do nome da figura ali, né Claufo Spiker Tá ali, mas é uma caixinha ali Fazendo bem alusão Aos belíssimos anos 80, né Então tá ali em destaque, ó 80, aventuras dos anos 80 ali em cima E aí o resto da caixinha que exibe a figura, né E a mini comic atrás delas Parte de trás da caixa Tá ali, ó A figura Aqui tá Estão algumas outras figuras, né Da Wave Os outros dois já apareceram aqui Maligna Webster E os outros dois ali debaixo Então aqui tá igual Ali do lado sim Mostra O... O Claufo, né Soprando o chifre do mal lá Ele aqui E ali O Spiker, né Em algumas poses E aqui em cima, né Um desenhinho Que tá ali Claufo Mandíbula E a feiticeira no castelo Provavelmente vem ainda Uma feiticeira da linha Cartoon, né Ó É uma... É uma aposta aí que Muito provavelmente Vai acontecer, tá Então tá ali de spoiler Talvez de um personagem novo Seria realmente A feiticeira Ali no castelo E a do Spiker Tá ele ali Fugindo do He-Man E não aparece realmente Nem outro Personagem Diferente Dando algum spoiler, né Do que possa estar por vir na linha, tá Então não tem nada ali de diferente Então essa é só a caixinha dos dois Vamos abrir agora A embalagem, né Com todo carinho Respeito e dedicação Eu penso que a... As minicômics são iguais Essas duas figuras Mas a gente vai descobrir isso já E é realmente a mesma minicômica, né Então tá aqui, ó Com as minicômics Sempre vem Manual das duas figuras, né Mostrando As partes que podem ser trocadas Com outras figuras Que é uma característica da linha de origem Você pode tirar o braço dele Colocar em outro E fazer esse tipo de Brincadeira Então tá ali, ó Os punhos Os ombros Tudo onde tem bolinha Se destaca, né Punho Ombro Cabeça Cintura E as botas, tá Então aqui tá do Claufo E aqui temos A do Spycore Também é a mesma Mesmíssima coisa, né São os mesmos pontos Destacáveis A minicômica eu tenho guardado Tá Então tá aqui, ó Essa aqui tem Balãozinho de conversa, né Normalmente não tem Mas tem ali, ó Não gostei do traço Mas tá aí Tá, ó O chifre maligno Ali sendo Soprado pelo Spycore Uma historinha Só pra ilustrar um pouco Os personagens da Wave, né E as duas HQs São iguais Agora eu vou mostrar Esses dois carinhas aí Vamos tirar O Claufo Foi E o Spycore Tá só que boa coisa Tá ali, tá Acessórios Tá ali O Berrante Filmeixa, né Da Super 7 Tinha um parecido Mas esse aqui é oco, ó Dá pra ver até lá dentro Bacana, né O cavelinho ali na ponta Cara, tá bem feitinho Tá bem legal E eu falo pra vocês, cara Eu tive o Super 7 Todos que lançaram Da linha Filmeixa Eu tive E esses origens Não me deixam saudades De verdade Tá muito bacana E aí do Spycore, né Aquela mãozinha Entre dente Já conhecida, né Pra quem teve A figura vintage Dos anos 80 Então tá aqui, ó Esse dentezinho Ele não gira aqui Separadamente Dessa base Laranja, né Mas tá bem feitinho E aqui Eu não lembro Se teve mais algum Acessório que eu derrubei Mas ele vem Mais esses dois Potezinhos, né Aqui, ó Que tem até um lugar Pra se segurar Aqui atrás Um amarelo E um vermelho Que vem aí No Spycore Também Tá Então estão os dois aí Eu Sagat Pela memória Que eu tenho Dos vintages Eu deixarei o meu Com a mãozinha De espeta aí Do tridente Do capeta maligno Tá vendo, ó Que é como normalmente Ele é retratado, né Então tá ali A mãozinha Eu não sei se na HQ Ele tá usando Essa mão Mas vamos ver Tá assim, ó E eu E é a mãozinha Que eu vou deixar O meu, inclusive Então você tira aqui Tirou Colocou ali Tá ali Esse dentezinho Do Spycore Tá As figuras Estão lindas Eu digo pra vocês Estão muito bonitas A cor Principalmente do Spycore É muito chamativa E muito anos 80, né Era tudo Muito Espalhafatoso E tá, cara Tá bem legal Uma coisa bacana Que eu acho Dessas figuras Elas tem catraca, né Em alguns pontos De articulações O que ajuda demais Porque os meus Origens Aqueles Do começo Sem ser da Da linha Cartoon Muitos são moles, né E até dificultando Um pouco de parar em pé Eu vejo o meu stinker Ele é molenga No joelho O joelho dele Dobra com facilidade E atrapalha um pouco Deixar a figurinha em pé Então Eu já citei aqui Esses carinhas Tem catraca Eu vou mostrar pra vocês E eles são mais eretos, né Do que as figuras Origens, né Que tem aquela postura Mais de macaquinho Esses carinhas Ficam numa postura Mais humana Ficam mais Em pés, né Vocês podem ver aí, ó A perna dele Estende um pouco mais As articulações Eu acho melhores Acabadas E a pintura Pelo menos dos meus Vocês podem ver aí, ó Tô chegando o mais próximo Possível, né Que a câmera me permite E... Porra Não tem o que dizer Inclusive Esse cara aí O Klaufo Pra mim Visualmente falando Tá até melhor Do que o da Super 7 Por incrível que pareça Custando Cinco vezes menos E o Sparker também Gostei muito mais Do rosto desse cara aqui Do que o da Super 7, né Tá com um rostinho Bem maligno ali Bem legal, ó As cores Puta, tá tudo muito bacana Eu tenho gostado demais Dessa linha Cartoon Demais Vocês têm visto aí no canal O que tem lançado Eu tenho pego, né Parte de trás Eu acho um visual muito simples, né Muito... Anos 80 mesmo Que a simplicidade E a bizarrice Ao mesmo tempo Imperava, né Então tá bem legal Quando você já pensaria Em ver Um lagarto de sunga Com mão de caranguejo Porra E zoio amarelo E mesmo esse aqui Um porco espinho Com tridente Com uma mão em forma de tridente Ainda mais rosa, né Ainda mais com umas cores dessas Então, porra Eu acho bem legal De verdade É uma baita Uma coleçãozinha Que dá gosto Na hora que você vê eles montados ali Pra quem viveu essa época, né Isso eu digo por mim Ele te traz Muitas boas lembranças Me traz Muitas boas lembranças Essa coleção do He-Man E eu digo pra vocês Assim como todo o resto, né Do meu expositor Hoje em dia Ele A coleção se adaptou a mim Antes eu me adaptava a ela, né Lançava qualquer porcaria Eu queria ter, tá Comprava E eu fui vendo que com o tempo Demorou pra eu ver isso, tá Precisava levantar uma grana Qual que era a primeira figura que ia É o que eu não tinha apego Emocional Ou alguma nostalgia Era a primeira coisa que ia embora E o gozado, né Não é que ia embora E depois eu ficava triste Puta, vem dia Que não me fazia falta E aí eu parei pra pensar Cara, isso demorou muitos anos, tá Foi sendo trabalhado aí E eu parei pra pensar E falei, porra Se eu não sinto falta Pra que ter? Aí eu fiz uma rapa Na minha coleção No ano passado Juntou por alguns outros motivos Lógico Mas fiz uma bela rapa O maior foi esse O principal E aí deixei o que realmente Eu queria ver Quando eu olhasse o meu expositor Eu não quero ver Um boneco que todo mundo Acha legal e eu não Eu queria ver uma figurinha Que eu gostasse ali dentro Então esses caras chegam, né Pra completar Pra completar não Pra chegar ali no nicho Do He-Man Com as figuras No visual Que eu queria ver E eles Estão Dentro do que se propõe Pra mim Estão perfeitos, tá Então tá aí As duas figuras Eu vou mostrar A articulação De apenas um Porque é a mesma articulação Para as duas figuras, tá Pôr esse carinha pra trás Vamos deixar Escolhido foi esse Gostei muito da cor dele Achei que foi bem legal Mas tem Pra baixo Pra cima Giro da cabeça Abertura lateral Dos bracinhos Tem uma catraquinha Aqui no ombro, né O giro É apenas uma articulação No ombro, não tem No bíceps Mas tem o giro de ombro Articulação no cotovelo Com uma leve catraca Giro de cintura Abre bem as perninhas até Vamos ver o que vai pra frente Vai isso aqui Pra frente e pra trás Não vai muita coisa Acaba pegando ali na sunga Articulação única Joelho, 90 graus Extensão, flexão do pé E ótimo jogo lateral dos pés Tá Para o que se propõe Para as lembranças Que a gente tinha Isso aqui pra mim Tá ótimo E é mais que suficiente Uma vez que as figuras Que eu tive dessa época Eram aquelas antigas Que tinham apenas Articulação na cabeça No braço No ombro, né Com o tronco Só fazia isso, né Não abria nada Na cintura E nas pernas Era só o que tinha Então isso aqui Já tá muito além Do que eu tive na época, tá Tamanho das figuras Também É o mesmo tamanho Das figuras origens Praticamente a mesma escala, né Como eles ficam Um pouquinho mais ereto Passa a impressão Que são maiores Mas não A escala é Totalmente compatível, né Pra quem quiser fazer Realizar essa mescla aí De figuras, tá E é isso aí, rapaziada Review rápido Pra vocês verem realmente As figuras como ficaram Essa gata aprovou Pra mim estão Perfeitas Tá Não tenho realmente Nada pra falar Desses caras aqui Não vou dar uma Dicuzão Algo parecido Pra mim Tá aí É o que eu queria Pra coleção Tá bom É isso aí Fico por aqui Fiquei com Deus Até o próximo vídeo Fui Tchau Tchau Tchau